Então vamos lá, vamos para a 4. A 4 vai ser essa menina aqui. Selecione todos os produtos que foram vendidos no primeiro semestre de 2017. Então aqui vai ter um cálculo de data. A consulta deve retornar a descrição do produto, descrição da categoria do produto e o preço de venda. Então vamos lá. Selecione, quem quer que ele quer, produto.descrição, primeira coisa. Descrição da categoria, categoria.descrição. Categoria.descrição. Carma lá. Tem categoria. Mas tem descrição da categoria. Tem dois nomes de descrição aqui. Isso daqui vai dar problema. Então vamos ter que fazer com um, não vai ter que fazer com um using. Tá, fechou. Descrição, a descrição do produto, a descrição da categoria do produto e o preço de venda. Então preço de venda. Não tem venda, né? Não, não tem venda, tem pedido. Ah não, tem preço de venda aqui em produto. Produto.preço de venda. Produto.preço de venda. Produto.preço de venda. Preço de venda. Fechou. Quais que são as tabelas que eu vou usar. Agora eu tenho que concatenar todos os seus meninos aí. Select from. Fazer tudo com um. Então vai precisar da... Ó, a categoria tá dentro do produto. Vamos começar com categoria e join produto. Um. Categoria.dcategoria. Igual a produto.dcategoria. Primeiro join. Segundo. Produto. Categoria no produto. Foi. O que mais quer que ele perde? Categoria no produto. Só isso. Produto categoria. Produto descrição. Só isso. Então fechou. É isso que tem que retornar. Selecione todos os produtos que foram vendidos no primeiro semestre. Condição de filtragem. Primeiro semestre de 2017. Ah, então aqui nós vamos ter que fazer onde que foi. Foram vendidos. Tem alguma coisa referente? É vendido? Cliente. Cidade. Departamento. Preço de venda. Quantidade. Quantidade. Descrição. Preço de venda. Eu acho que é no pedido. Eu acho que é no pedido, né? Só pode ser. Porque é o total. Então aqui, é esse cara aqui que nós temos que pegar. Então tem que dar um join nele também. Vamos ter que dar um join no itens pedido e um join no pedido. Um. 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 這是. Um. 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 o nosso pedido um itens pedido ponto id pedido igual pedido fechou condição de filtragem agora aqui a gente consegue pegar a data aqui ó pra filtrar que é no primeiro semestre, então nos primeiros seis meses vamos ver o que que dá nos primeiros seis meses aqui então um, dois, três, quatro, cinco, seis junho primeiros seis meses será que conta esse cara? que um não conta eu acho que conta que é do um até o trinta né um a trinta, um ao trinta, um ao trinta, um ao trinta daí começa aqui o sétimo então vai ser vinte e dezessete seis trinta vamos ver quantos dias tem vinte e dezessete seis trinta então aqui vai ser vinte e dezessete seis trinta e codando de trás pra frente isso é normal na minha cabeça dezessete zero um zero um primeiro semestre aqui vai um bit 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 fechou certo isso é a condição de filtragem então vai ser a data no caso que vai ser do pedido essa menina aqui então pedido.data pedido.data bit blá 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 essa é a primeira condição todo mundo que foi vendido nesse intervalo aqui vai aparecer a consulta deve retornar a descrição do produto produto.descrição a descrição da categoria do produto categoria.descrição aqui ficou confuso vai aparecer descrição 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 mas enfim alt x descrição descrição então aqui dá pra nós dar um s produto daí vamos dar um s aqui de volta a categoria alt x aí ó todos os caras que colocaram mostraram a data né dá pra nós mostrar que o pedido.data pra ver se ele tá fazendo o que a gente pediu alt x ó todo mundo que tá no intervalo que foi pedido no primeiro semestre então fechou esse cara aqui não tem nada a ver que foi só pra gente testar aqui não tem nada e esse daqui foi o nosso número 4 então foi essa minha prova e eu vi que eu errei umas coisas bem idiotas ali e enfim espero que ele releve porque não é fácil ser distraído cara tipo dá uma bosta isso te fode te fode te fode te fode e não é porque eu não sei é por distração mesmo então é uma ritalina de certo minha correção após a prova dá o número 4 então fechou e é isso então até a próxima e é nóis falou